Está no ar o Repórter Esso, testemunha ocular da história. Tropas aliadas desembarcaram na Normandia. É o dia D. Será que em 1944 marcará o início do fim da guerra? Assim esperamos. Os filhos da Inglaterra são evacuados para diferentes lugares do mundo. Inglaterra? Não, não Inglaterra. Não vão ser bombardeados, mas em meses. Plane a evacuação de todos os filhos de diferentes países, onde eles serão seguros. Para que, no dia da guerra, os filhos pudessem voltar para casa e sair de casa. Sabe, esses filhos tiveram que morreram em casa. Esse é o dia, esse é o dia que a invasão começou. À 1h00, essa tarde, 11,000 avanços foram voando para a invasão. Eles foram carregando soldados ou em bombas. 4,000 avançaram no norte, entre o Tribal e o Lihab. Os armários americanos e britânicos estão lá. É realmente o fim da guerra? Nós esperamos.